Música Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Rinomaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da J-League Como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas, o barbo de alegria e apresentação, comentários dele, da lenda do nosso querido Mr. Thiago Henrique Cruz Que está nos traindo, está flertando com outro esporte muito popular no Japão, que é o Yakkyo, né, vulgo beisebol Tudo bem com você, trairinha? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes Mas o beisebol é vida, meu amigo Elias, negócio bom demais Começou a temporada 2023 da Liga Japonesa de Beisebol, voltou o Major League Baseball Putz, Liga Mexicana Elias, infelizmente eu tenho aquele problema Quando eu entro no esporte, eu entro na loucura geral, cara Então não é só a Yakkyo É a Major League, é a Liga Mexicana Realmente, esporte incrível que eu recomendo para todos Pelo menos darem uma chance uma vez na vida Apesar sim de ser um esporte um pouco lento e demorado para alguns espectadores Mas pode ficar tranquilo que o futebol ainda continua sendo o número um em vários aspectos Elias, hoje vamos falar sobre a primeira divisão O campeonato japonês, segunda, terceira, como todo mundo já está acostumado Mas se você é novo aqui no Rinomaru Podcast, bem-vindo Somos dois malucos, mais três Que seria o Tiago Bontempo Que falamos toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias Sobre tudo que acontece dentro do mundo do futebol japonês Sendo ele seleção ou o respectivo campeonato nacional Fora os outros campeonatos adjacentes, a primeira divisão e segunda E hoje vamos comentar Até porque é quinta-feira, vamos fazer um programa um pouquinho mais enxuto Mas é uma rodada muito importante porque foi a rodada dos milagres No plural, já que finalmente Cacho Reissol e Gambaúz conseguiram as suas primeiras vitórias na competição Mas ainda assim temos bastante jogos, bastante gols E uma rodada, Elias, repleta, mas repleta de verdade de gols de jogadores brasileiros No total aí foram 17 gols No total de 21 Perdão, foram 14 gols No total de 21 Gols no total da rodada Então 14 deles foram marcados por brasileiros Então realmente Uma rodada de E-League em verde, amarelo e azul, Elias Sim, senhor Mr. Thiago Cruz Lembrando que se vivêssemos em um mundo de Street Fighter O Thiago Bom Tempo seria aquele personagem que você vai clicar no Thiagão Ver apertar o X, aperta o Select e aparece o Bom Tempo É Puta que referência fodida agora Porque na minha cabeça eu fui direto para Street Fighter 02 Alpha Em que você aperta lá e você vira o Akuma roxo Esqueci agora como que é o nome Não sei se você vai saber o nome dele Isso, o Shingoku É, o Shingoku que, putz, cara Era o Akuma apelanzão E eu adorava pular e das duas magias no alto Já descer no Rory era apelação pura E agora você falou isso Automáticamente me remeti às épocas de Street Fighter 02 Alpha Eu sou bom em referências para a série Muito bom Thiagão, sexta rodada teve aí os seguintes resultados O Rei só apanhou em casa plural por 3x0 E o Okurraminha e a Vispa no clássico da desgraça Ficou em 1x1 O Obrex perdeu pro Nagoya em casa por 3x1 Que outro 0 Kobe 3 Os visitantes atropelando Kashima 1 Hiroshima 2 Belmari 4 Gamba osca 1 Thiagão chora Saga 1 Tokyo 0 Cereço 2 Marinos 1 Sapporo 3 Frontale 4 Thiagão, quer dar uma pinceladinha Algum resultado dessa rodada? Aí vamos pra 7 Bem, algumas coisas interessantes aconteceram nessa rodada como sempre Boa vitória da equipe do Gal Reds Que vai voltar de forma negativa a ser destaque nessa última rodada Devido a brigas de torcedores fora do estádio E outros problemas que daqui a pouco eu cito um pouco melhor Vitória interessante da equipe do Cereço Oscar pra cima do Yokohama Que tá tateando ainda o seu melhor futebol na competição Jogaço de bola Jogaço entre a equipe do Sapporo e a equipe do Frontale O Frontale vencendo ali na bacia das almas Realmente foi um jogo muito, muito pegado E pra mim fica o revés da vez Não vou falar de grama perdendo Porque isso aí basicamente já é normal Mas eu acho que o Elias fica muito feliz com esse 4x1 Da equipe Chudan Belmari E fiquei muito triste com a derrota do Obrex Nigata Jogando em casa, recebido na Guia Gramps Tendo que talvez jogar um pouquinho mais fechado A equipe tentou se abrir demais Muito ao ataque E aí acabou tomando a sua segunda derrota consecutiva O Obrex Nigata Que começou tão bem o campeonato E hoje já está lá na 11ª composição Caindo bastante nas últimas rodadas É uma equipe interessante Mas que está oscilando bastante nesse começo do campeonato Depois de um começo brilhante O Cisne aí de Nigata É bom, claro A gente lembrar que é só o começo da competição Mas também é bom lembrar Que é bom abrir os olhos Porque o Nigatinha que subiu da segunda da J2 Na primeira divisão nesse ano É uma equipe bem interessante Mas sim, tem lá seus problemas E nessa derrota contra a equipe do Dangoia Gramps Mostrou que defensivamente tem muito o que melhorar Muito o que melhorar mesmo Indo aqui para a sétima rodada Quero começar com um jogo super interessante Que é um time que está ficando cascudo essa temporada Que a gente sabe que é uma equipe que luta por baixo da tabela Toda temporada Que é o Shona Belmari O time conseguiu aí segurar o Tóquio fora de casa Um empate 2x2 muito bom Começou perdendo com o gol do Nakagawa Depois aí Há dois vacilos da defesa do UFC Tóquio O menino Sugioka e o meu primo Ele e o Nussi, né? Viraram o jogo Para a equipe visitante É... Só, Oliveira Que o nosso amiguinho Tomi No bracinho de dinossauro, né? Bracinho de tiranossauro rex Não conseguiu Espalmar a cabeçada do jogador brasileiro, né, Thiagão? Mas mesmo assim Um empate fora de casa muito bom Esse 2x2 ajudou muito a equipe do Belmari Que vem se afastando daquela parte de baixo da tabela Daquela terrível zona de refletimento Tudo bem que essa temporada cai apenas um, né? Mas mesmo assim O resultado é importante A equipe vem acumulando muitas gordurinhas Para a competição Para vocês terem uma ideia O time está em sétimo, né? Colocação super boa Nove pontinhos aí Em sete rodadas E eu não vi um comecinho bom, assim Do Shunabu Mare há muito tempo, né? Pelo jeito Pelas coisas Ainda está cedo para falar Mas está tudo se encaminhando aí Para uma temporada bem regular, né? Bem equilibrada da equipe De Hiratsuka É um campeonato que começou muito bem Se a gente for para pensar Que as três primeiras As três primeiras rodadas Da J1 em 2023 A equipe do Shunabu Mare É uma das invictas, né? Estreou com vitória Depois conseguiu dois empates Contra duas equipes Uma equipe, na verdade Que o Impulso Mareno Venceu contra o Sagantossu Na estreia do campeonato Depois empatou com o Yokaminha Depois perdeu Perdão Empatou com o Yokaminha E empatou com o Frontale Que esse era um jogo, obviamente Que todo mundo imaginava Que a equipe do Frontale Iria vencer A equipe do Shunabu Mare E até relativamente As derrotas que teve Contra o Kyoto Que foi um belo de um vacilo E naquele jogo bem aberto Contra a equipe do Fukuoka Ainda foram derrotas Que você podia falar assim Poxa, o Shunabu poderia ter Saído muito bem Com mais dois empates Ou pelo menos Com uma derrota e um empate Então Se comparar a tudo que a gente viu Do Shunabu Mare Nos últimos anos Esse começo De campeonato É muito superior É muito superior A equipe melhorou bastante De um ano para o outro E quando você Eu olho para o banco E para o line-up inicial Da equipe Nem é um line-up Assim que você fala Nossa, caramba Que seleção Que está se montando Aqui na equipe Do Shunabu Mare Mas é uma equipe muito competente Uma sétima colocação A essa altura do campeonato Após sete rodadas Para mim Já é uma vitória E espero muito Que pelo menos Durante até a décima rodada Que o Shunabu continue Colocando essa pressão Na galera da parte de cima Dessa parte quase que A parte alta da intermediária Que é o quinto O sexto O sétimo colocado ali Que eu acredito que Pode ser um ano de virada Para o Shunabu Mare A equipe precisa rapidamente De novos investidores Para a equipe continuar Não só contratando mais Mas também mantendo Porque o Mati Não é peça Fora do baralho Isso a gente sabe Que mais cedo ou mais tarde Ele vai acabar saindo Da equipe E a equipe vai ter Que ir atrás De substituto E dificilmente Vai conseguir alguma altura Mas com o pouco que tem Vem fazendo bonito E poxa A retrospectiva da equipe É muito boa Como eu falei Perdeu duas seguidas Para o Pukyoto Depois para o Vissokuoka E depois vem De uma vitória Em cima do Gamba Oscar Agora o empate Poderia até Em certo momento Ter segurado Principalmente o primeiro gol Ali Do Nakagawa Foi um erro de marcação Que poderia ter sido corrigido E a equipe do Xanã Ir para o segundo tempo No 0x0 O que poderia mudar muito Já que os gols do Xanã Aconteceram muito rápido Os 54x59 E aí depois Acaba tomando o gol Do Henrique E uma coisa interessante Esse zagueiro brasileiro O Henrique O Henrique Trevisan Ele perdeu uma boa parte Para falar Quase metade Do campeonato passado Porque ele acabou Se machucando E aí ele acabou Ficando fora De praticamente A metade final Da temporada de 2022 Pela equipe Do UFC Tóquio E ele faz O seu primeiro gol Basicamente Na temporada Na temporada não Porque ele chegou A fazer um gol Pela Pela Luvan Cup Mas em J-League Esse é o primeiro gol Do Henrique Então mais um brasileiro Estreando Gols Na primeira divisão Do futebol japonês E é um time Que joga direitinho Você vê Que é uma equipe Equilibrada Que sabe Tocar a bola É completamente diferente Dos anos atrás Tudo bem que Ano passado O time do Belmari Já tinha isso De tocar a bola No jogo equilibrado Mas não conseguia render O que era esperado E agora esse ano O time está bem treinado Tiagão Sabe quem está bem treinado Também jogando Um futebol exemplar Um futebol equilibrado E muito consistente Sanfreti Hiroshima Tiagão Ganhou Mas Olha eles aí Ganhou mais uma em casa Já são quatro vitórias Três vitórias consecutivas Na J-League É um time que só perdeu Um jogo Na competição Já está ali no terceiro lugar Com seus quatorze pontinhos Apenas Atrás do Nagoya Que é o segundo no momento Porque tem o saldo De gols de mais três E o Nagoya Tem mais seis Mas é um time que vem Jogando direitinho Vem aí Sendo predador Da J-League No momento Douglas Vieira Fez um gol Numa sobra de bola Ali que a defesa do Sagan O Sagan É um time que por sinal Também está impressionando Essa temporada Ele não está jogando Aquele desastre Que a gente previu Lá no começo E você alertou Tiagão Você chegou a comentar Que a equipe do Hiroshima É uma equipe Que poderia Surpreender Essa temporada E vem surpreendendo Ano passado Já foi bem também É incrível Quando a gente Pensa que o Hiroshima Ah não Agora os caras Foram embora Agora o time Vai ter uma queda De rendimento Que é nada Já são aí Dez, onze anos Direto na parte De cima da tabela Sempre brigando Por alguma coisinha Quando não briga por título Briga por vaga na CL É tudo bem Que pegou aquela fama De vacilão Nas copas Até chegou a perder Para o nosso querido Confo Temporada passada Mas mesmo assim É um time Que está sempre brigando Que está Se não está ali Para disputar alguma coisa Pelo menos Para encher o saco Dos outros Está ali Consegue Tirar uma lasquinha É isso é verdade A equipe do Do Sagan Hiroshima Como você disse Não sabe o que é perder Já faz um tempo E basicamente Tirando A Primeira rodada Que foi um empate Contra o Sapor O Sapor Sapor sendo uma equipe Muito chata Nessa temporada Eles não tiram pontos Tem aquela derrota Inexplicável E muito boa Para a equipe Do Abrex Nigata Que conseguiu Talvez uma das melhores Vitórias do Abrex Nos últimos tempos Aí depois Faz um empate Jogando Com a mais Contra A equipe do Marinhos Depois disso Foi só vitória Dentro da competição Principal É uma sequência Interessantíssima De quatro vitórias Consecutivas É a única equipe Que tem esse Retrospecto No momento De vencer As últimas quatro Partidas A outra equipe Que talvez Se assemelhe Um pouco A essa quantidade De jogos Sem saber O que é perder É a equipe Do Areds Que das últimos Cinco jogos Venceu quatro E empatou Nesse final de semana Contra a equipe Do Nagoya Grampus Mas a equipe Do Nagoya Grampus Como você disse E se mantém Entre A parte de cima Há muito tempo E isso é muito difícil Se você for Para pensar Em nível De De J-League Onde se muda Muito os jogadores As equipes Se desfazem E se remontam E vão ao mercado E perdem Os melhores jogadores Com uma certa Frequência Até Nesses últimos anos E a equipe Do San Francisco O Gishima Está sempre Ele tentando Se manter Ao topo É uma quarta Colocação Que tem sim Possibilidade De se tornar Uma vice-liderança Em uma próxima Rodada A próxima rodada A equipe Do San Francisco O Gishima Vai enfrentar O Lanterna Que é o Yokohama FC E tem tudo Para conseguir Uma vitória E dependente De uma sequência De resultados Ali Que vai ser Jogos bem complicados Tem sim Possibilidade De sonhar Em conseguir Se tornar Ficar segundo colocado Ou até mesmo Dependendo dos resultados O San Francisco O Gishima Pode assumir Uma Uma pera colocação Se por acaso O líder Kobe perder Que tem um jogo Complicado O Kobe na próxima rodada Contra o Kashima Antlers O Nagoya Que é o segundo Vai enfrentar Uma equipe Que está muito mordida E com vários Problemas extra-campo Que é a equipe Do Do Kozak Frontale E o Avispinha Foucault Que é o terceiro Também com 14 pontos Então temos Três times Com 14 pontos Nagoya A Avispa E San Francisco Vai enfrentar O San Francisco Que vem aí De três Três finais de semana Não tão bons Então realmente São equipes Que não tem Os jogos assim Tão bem encaminhados Para vitórias fáceis Diferente Do San Francisco Hiroshima Que pode ser Surpreendido Pelo Yokohama Mas tem todas As condições De colocar aí Uma quinta vitória Consecutiva No seu currículo Na temporada Sim senhor Mister Thiago Henrique Nossa Tão bom Quando você fala De um jeito Empolgadinho Assim Minhas orelhinhas Ficam até em pezinhos O cara é um canalho Que sabe Sabe o motivo Da minha felicidade Exato E você quer Esplaná-la Agora É só um detalhe Eu quero falar Antes da gente Passar para os resultados Elias Eu quero sua opinião Sobre o seguinte Qual que é o melhor Sistema de três zagueiros Na J-League Shunan Belmari Ou San Francisco Hiroshima Olha Na verdade É o menos pior Porque eu detesto Esse esquema Na verdade Foi uma pergunta Canária Porque de um lado Você tem o San Francisco Hiroshima Que tem um verdadeiro 3-5-2 Ou qualquer outra variação Disso Já que A equipe só tomou Cinco gols E o revés Do Shunan Belmari Na temporada É porque é uma equipe Que já tomou Onze gols Então É uma pergunta Canária da minha parte Mas vale lembrar Que o Elias É um exímio fã Do sistema Com três zagueiros E só me retratando Não é 3-5-2 Todas as equipes Jogam hoje Num 3-4-3 Mas na verdade É um 3-4-2-1 E o atacante Bem lá na frente Mas basicamente É um 3-4-3 Com variações Eu sou Para quem não sabe Eu sou fã Do 3-5-2 Desde a época Que o Zico Inventou isso Com o Tsuboe Na saga Não precisa dizer Mais nada Prossiga senhor E vamos lá Vamos falar hoje Agora um pouquinho Dos milagres Que aconteceu nessa rodada Finalmente Tivemos aí duas Dá para dizer Ali as que são Tirando Tirando O Yoko MFC Dá para dizer Que são as Piores equipes Da J1 2023 Gamba Oscar E Cacho Reisol Porque os resultados São São assim Horríveis O prognóstico De Gamba É uma equipe Que já tomou 15 gols Na temporada E fez 9 E a equipe Do Cacho Reisol Tomou 11 gols E fez apenas 4 Então São defesas Assim Para vocês terem uma noção A única defesa Que tomou mais gols Do que 15 É o próprio Yoko Raminha Que infelizmente Tomou 5 gols Nessa rodada No derby Contra a equipe Do Marinos E fora Se não fosse isso Não teria Essa quantidade Acavalante De gols Mas vamos lá Elias Gamba Oscar Versus A equipe Do Causac Frontale Eu assisti esse jogo E falei Caramba Olha Tem tudo Para ser talvez A redenção Do Nick Na temporada Fazer um bom jogo Fora de casa E tirar um pouco Dessa pressão Que vem rondando A equipe do Frontale Já tem alguns jogadores Muito Impacientes Reclamando Nada Nada de nível De Ura Reds Ou Cashmantlers Mas já tem sim Um descontentamento Geral Dos seus torcedores Devidos ao Campeonato ruim Que a equipe De causa Do Causac Frontale Vem fazendo essa temporada E a equipe Do Gamba Oscar Que não tinha nada A ver com isso Finalmente Teve um bom Primeiro tempo E saiu ali na frente Com o gol do Darwan Aos 29 minutos O gol de cabeça Num cruzamento Ali Num escanteio Do Itig E o Darwan Subiu E fez o primeiro gol Aos 29 minutos E no segundo tempo O Luan Alano Fez um golaço De fora da área Que dá pra escrever Facilmente Se você joga Winning Eleven Ele simplesmente Puxou de fora da área Segurou o L1 E bateu De chapa No canto Um golaço Com o compássio Do Darwan Pra esse gol Do Luan Alano E o Gamba Oscar Colocou uma pressão Incrível Em cima Da equipe Do casal Que frontale Que teve até O Curumaya Expulso Ele fez uma falta Em 52 Depois teve que fazer Uma outra falta Praticamente Se sacrificando Pela equipe Pra não tomar O contra-ataque E acabou sendo expulso E depois dessa expulsão A equipe do frontale Muxou completamente Fez Cinco substituições De uma vez Ali A partir dos 63 minutos Colocando Leandro Damião Colocando João Schmidt Segala Yamada Tanabe E todo mundo Tentando ali Uma ofensiva Pra pelo menos Tentar diminuir E empatar Mas acabou Não dando muito certo A equipe do Gamba Conseguiu saindo Com essa vitória E ainda teve Um gol impedido Ali Do Juan Para você ver Como o jogo Foi ruim Para a equipe Do frontale E já começa A dar check Nas equipes Que começam A desmoronar Quando começam A acontecer Alguns problemas Então Torcida reclamando Perdendo Para adversários Que na teoria Não perderia E goleiro Frangano Já são Três checks Na lista Da equipe Que está se desmontando E o goleirão Socoreano Da equipe Do frontale Acabou recebendo A bola Fazendo um puta De um piruzão A bola Acabou ficando Vida dentro Da área E o Rualano Acabou colocando Para dentro Mas como ele Estava em situação De impedimento O gol Foi invalidado Corretamente Pelo VAR E a equipe Do frontale Já amarga A sua Décima Terceira Colocação Dentro Da J1 2023 E Para uma equipe Que entrou No começo Do campeonato Para colocar Pressão No atual Campeão E talvez Disputar Junto com Kobe Com Cereço Ou seja lá Quais são as equipes Que poderiam Na teoria Disputar o título Está muito longe Então A equipe do frontale Coloca aí No seu currículo Consegui perder Para o Defeituoso E cheio de problemas Gamba Oscar O time do G 2023 O time do G Fui tomar água Até me engasguei E Outro milagre Dessa rodada Foi a equipe Do Cacho Rei e Sol Também conseguindo A sua primeira vitória E em cima de quem Você vê Tem algumas equipes Que tem um Tem um negócio Para perder certos jogos Exatamente E essa equipe É o Cachimantlers Em casa A equipe Do Cacho Rei e Sol Com o gol Do Rossoia Aos 32 minutos Um belo passe Do Matheus Sávio Ali na Na diagonal Para conseguir Para o jogador Conseguir pegar ali Na parte Na direita Ali dentro da grande área Bater na saída do goleirão E fazer o gol Isso aos 32 minutos No primeiro tempo Depois A equipe do Rei e Sol Ainda Tentou Alguma vez Chegar no ataque Mas a equipe do Cachimantlers Com mais posse de bola Pressionando mais Teve basicamente Todo o segundo tempo Para conseguir o empate O empate não veio O resultado Acabou não acontecendo O empate não saía Até o próprio Suzuki Teve Claríssima chance De poder empatar O jogo ali Com uma finalização Na cara do gol E o goleirão Matsumoto Saiu Para fazer a defesa E no final das contas Foi uma vitória Heroica Com jogadores Caindo no campo Com cãibra Então teve todo Todo tempero De uma vitória Heroica Essa primeira vitória Da equipe do Batista E pior Para a equipe Do Cachimantlers Que desde domingo Está sendo aí Notícias E Cornetado Pela Pela Mídia Torcedores Brigando E gritando muito No Twitter Então realmente A vida Do Cachimeiro médio Não é fácil Ele as falas Se eu xingar muito No Twitter Se eu xingar muito No Twitter Olha E que E que torcida chata E só Não é muito pior Do que os verdeiros Hooligans japoneses Que eu falei No começo do programa Teve ali o problema Antes de você comentar Dos Hooligans Eu quero dizer Que o Cachimantlers Ele tem a mesma Necromância Que Que o Corinthians E o Coritiba Tem aqui no Brasil Que são times Que amam Reviver defunto Impressionante Necromância É um negócio Que me remeteu Direto a Diablo 2 Realmente É um bom termo Eu vou começar A aderir Esse termo Que é o necromância Quando você Traz os mortos De volta à vida Então realmente Você matou a pau Nessa Nessa analogia Sobre o que acontece Realmente com a equipe Do Cachima E a equipe do Ura Reds Que empatou Nessa rodada Eu não entendi Elisa Eu vou te falar Como as vezes As coisas são meio doidas A equipe do É Dura Reds Vai até Né Vai até A equipe do Nagoya Grampos Pra poder jogar Né Lá no Toyotão Né Como a gente brinca Aqui no Brasil Exatamente Pra jogar contra o Nagoya Grampos O jogo Sai empatado E claro Foi um jogo Que Até A equipe do Nagoya Na minha opinião Foi um pouquinho melhor Mas a equipe do Ura Conseguiu se organizar E se defender Nos momentos que precisou Não foi um grande jogo Mas foi um jogo pegado De duas equipes Que tem uma certa tradição No futebol japonês É E aí Sai Algumas horas Após o jogo Que Torcedores Do Ura Reds Foram Foram pegos Colocando Faixas Onde não poderia Entrando no estádio Em locais Que eram proibidos Ao público E ainda brigando Com seguranças Durante o jogo E após O término da partida E isso Claro Virou assunto Nos jornais Nos sites esportivos Que cobrem A J-League E uma coisa Que eu achei Bem interessante Que teve matéria No Soccer Digest Web.com Que foi um site Que eu esqueci de falar No último Enormar Que a gente começou A fazer um devaneio Sobre várias coisas Falar sobre vários assuntos Eu falei sobre sites E o Soccer Digest Web.com É um que eu esqueci De falar E nesse site Ele dá uma descrição Um pouquinho melhor Sobre os acontecimentos E tal Só que uma coisa Eu achei esquisita Porque ali Os staffs Do Nagoya Gramos A galera responsável Pela segurança Do estádio Falou assim Que está averiguando Para tentar identificar Quem são esses torcedores Ou para ajudar Na identificação Dessas torcedores Que fizeram Esses atos De vandalismo E briga E tudo mais Só que Eles mesmos Falaram na matéria Que assim A gente Abre aspas Do meu jeito de falar A gente Não quer dizer Que realmente aconteceu Porque a gente não tem Muito como provar Mas que aconteceu Aconteceu E a gente vai tentar Auxiliar Então assim Eles vão atrás Das câmeras ainda Não sabem direito Quem fez Quantos são Então assim Até no Japão Tem uma certa baguncinha Nessa questão Burocrática De câmeras e tal Mas que aconteceu Aconteceu O chefe de segurança Do estádio lá Era o Chicó Da auto-acompadecida Esse não sei Só sei que foi assim Exatamente E isso foi até Que alguns Alguns Trasdores do A Red Japoneses Obviamente Colocaram Nos seus Twitters Lá Quando você A matéria Falando assim Não podemos Confirmar informações Que podem ser Objetivamente Comprovadas Mas as imagens Da câmeras existem A gente vai atrás Não tipo assim É um artigo É uma frase Realmente que diz Muito E ao mesmo tempo Não diz nada Ai meu Deus Do céu Que testreza E assim Seguimos o barco É pra você ver Assim que Encrenca de torcida Não é exclusiva Nossa não Tem no mundo inteiro E parece que Tá espalhando Cada vez mais E eu queria muito Saber qual é o teor Dessas tais faixas Colocadas em locais Proibidos Porque se fosse Uma faixa normal Eu acho que a galera Só ia pedir Pra tirar de uma boa Mas pra sair em um site E levando em consideração O histórico Da torcedora Red Aquelas frases horríveis Como Only Japanese Uns negócios Meio doidos Eu imagino o teor Dessas faixas Que deixaram lá Os staffs E a galera Da segurança De cabelos em pé Ou do jeito que É japonês organizado Capaz de ter colocado Faixa Onde prejudica A visão da torcida Alguma coisa assim Coisa que no Brasil Pode ser Coisa que no Brasil Foda-se Inclusive lá no Couto Pereira Porque lá Coloca os bandeirão Lá que invade O primeiro anel O segundo É uma zona Coisa que não acontece No Japão Mas enfim Exatamente Tiagão Só dando uma pincelada Aqui Nos outros resultados Coitado Ryoko Rami Tava jogando bem Se empolgou Abriu demais o time E levou uma sacolada 5x0 Marinos Para cima Deu Corraminha Time que vinha jogando direitinho Se empolgou Abriu o porteiro Uma pena Kobi Eubirex Caram 0x0 Seresso 2 Sapporo 3 Nagoya 0 Ural a 0 Como você mesmo citou E o Avispinha Ganhou Do Kioto Por 2x1 A classificação geral No momento É o Kobi Em primeiro lugar Com 16 pontos Seguido Nagoya Em segundo Com 14 E Hiroshima Em terceiro Com 14 Também Times que estariam Na CL Quem cai No momento É o Corraminha Com apenas 2 pontinhos A única equipe Que ainda Não venceu Nessa J-League O artilheiro É o Matino Do Belmari Com 5 golzinhos Tiagão Mais alguma coisinha Que você queira pincelar Ou bora Para J2 Apenas alguns detalhes No jogo Da equipe do Yokohama O derby De Yokohama Todos os gols Foram de brasileiros Marcos Júnior Fez 1 Anderson Lopes Fez 2 Elber Fez 2 E poderia ter sido 6 por ir no primeiro tempo Ainda o Yamané Teve um gol Anulado aos 6 minutos Mas como você disse A equipe do Yokohama Teve um bom primeiro tempo Segurou bem Se animou Foi para frente E tomou Então realmente Foi um bom resumo E Elias Em alguns lugares Eu vi Eu vi Se colocarem O O meu avispão Como o terceiro Mas está errado Porque o terceiro É o Sanfisio Hiroshima mesmo É o Hiroshima Ok Mas na dúvida Chupelix Sabia que Sabia que Vamos para a J2 Sim senhor Os resultados Muito bons Por sinal Tochig Bateu Monterio Por 2x1 Omi a 0 Zaspa 1 Tokyo Verde 2 Blomits 1 Me ferrei Swagen 3 Iwaki 0 Shimizu e Sendai Ficaram no A1 Jubilo e Matido Ficaram no A1 Fujeda 3 De F1 Fadiano e Iroasso No meu clássico Ficaram no 0x0 Tokushima 0 Mito 2 Nagasaki 2 Kofu 1 E o 8 E o 8 Bateu por 3x1 O Renofim E a Maguti Esse casco Tartaruga Tá duro Porque a equipe É líder Da J2 Com 22 Pontinhos Em segundo Temos o Mati Olha o Matidão O que o nosso Querido Duke Não está fazendo Com essa equipe Em segundo Com 20 Pontinhos Estariam aí Subindo direto No playoffs Temos o Verde Olha o Verde Em terceiro 19 Zaspa Em quarto Com 17 Blomit Em quinto Com 15 Nagasaki Fechando aí Os playoffs Com 14 No momento Cairia um Jiff United Meu Deus do céu Luquinhas Com 6 pontinhos E o Tokushima E Tokushima 5 pontinhos Na lanterninha Tiagão Pois é E engraçado Que o Fujeda Foi o único equipe De X-U Que venceu Nessa rodada Isso rendeu Alguns memes Na nossa Comunidade O Thiago Bom Tempo Todo feliz E faceiro Mas é uma rodada Bem Bem complicada O Matidão Conseguiu um empate Com o jogador A menos O Itinha Mais uma vitória Com uma boa vitória Sobre o golfinho Amaguchi E o Verde Conseguindo também Uma vitória Que eu achei bem interessante E fica o revés Também Pela boa vitória Fora de casa Do Mito Holy Hulk 2 a 0 Contra o Tokushima Vortex E assim É só vir o Caquitani Que o negócio desanda Parece A vida não está fácil Para o último bad boy Do futebol japonês Elias Fábio Que fato Está rindo É claro Tem que rir sempre Que fácil Ai meu Deus Essa vida aí Não é fácil Poderia ter se aposentado Poderia Mas não Quis jogar J2 Então Ele está desgraçando A vida dos outros Pois E ele só tem 33 anos Nem é tão velho Assim Eu tiro o Caquitano Mas está mal Mas está mal É a vida Fazer o que Tiagão A J3 Rapaz Foi bem interessante Com os joguinhos Nossa Okurramia Não perdeu essa rodada Empatou em 1 a 1 Com o Kagoshima Olha só Amém Temos um amém Temos dois amém O Grula Murioka Empatou com o Sagami Hara Azuclaro E Fukushima Ficaram no 1 a 1 O Erime Ganhou do Gifo Por 2 a 1 E o Ryukyu Perdeu em casa Para o Nara Club Por 2 a 0 Dois alças a 0 É O Osaka Meteu 3 a 1 No Imabari O Gainari Totoro Empatou com o Fana Em 3 a 3 Nagano Meteu 4 a 0 No Kamatamare Kataler Toyama 2 Teguevaharu 0 E o Giravans Apanhou em casa Para o Matsumoto Por 4 a gol 4 a gol Por 4 a 2 Com direito A um gol antológico De bicicleta Tchegão Um golaço Exatamente A equipe do Matsumotinho Querendo flertar Com o meu Com a minha felicidade Quem sabe voltar A 2ª divisão É Um belo jogo Um belo jogo Para Claro Nitidamente Um jogo de 3ª divisão As equipes Com muito espaço Mas ainda assim Uma boa vitória E o Renkomatsu Fez um hat-trick E um deles O último gol Ainda Foi um belíssimo Gol de bicicleta Aos 63 minutos Mas assim Foi um jogo Bem do complicado Você vê o placar E fala Caramba Nossa 4 Nossa Que loucura Mas na verdade O Guilherme O Guilherme Abriu O placar No comecinho Do jogo Aos 4 minutos Com o gol Do Inui Que não é O nosso Takashi Inui É o Takaya Inui E depois o Komatsu Fez 2 O jogo acabou Primeiro tempo Em 2x1 No segundo tempo Logo no comecinho O Okada Empatou o jogo Depois vem o Terceiro gol Do Komatsu E aí lá no finalzinho O Murakoshi Fez o 4x2 E matou O jogo completamente Um bom jogo Um jogo talvez Mais movimentado É claro que o Elias Comentou o jogo Porque ele não quer Dar o braço Torceiro É o verdadeiro campeão Que venceu por 4x0 Nagano parceiro O Elias não quer falar Sobre isso É o player Nagano parceiro Foi Nagano parceiro Foi 4x0 Contra o Kamata Maré Nossa É E foi um Um bom Um bom jogo Nessa Nessa São dois bons jogos Nessa Nessa sexta rodada É Muita coisa Ainda está por vir Ainda acredito que Que a equipe do Que a J3 Ainda é um campeonato Muito em aberto Sinceramente Eu não tenho a mínima ideia Do que esperar Desse campeonato A longo prazo Mas Vamos ver Só do Yokohami É não perder Mas também não ganhou É Mas também não ganhou É o único equipe Que não ganhou nada ainda É o único equipe Que ainda não ganhou Na competição São 4 derrotas 2 empates Então a gente E o Gifo também Que Ah não O Gifo perdeu nessa rodada Então eu ia falar Nossa Milagre do Gifo Mas aí também É pedido demais Apesar que o Gifo já tem O Gifo tem um Começo de temporada Muito engraçado São 2 vitórias 2 derrotas 2 empates Então assim Não dá pra criticar Nada do Gifo Pelo menos venceu 2 Pelo menos só perdeu 2 Pelo menos só empatou 2 Então Tem essas Esses detalhes Interessantíssimos Pra apimentar Essa J3 2023 E termina Esse podcast Elias Te fazendo uma pergunta Sobre a J3 Este sétimo lugar Do Nara Club E o décimo quinto Do Osaka FC São dois São dois lugares Na tabela Muito distintos De duas equipes Que subiram Na JFL Mas é claro Ainda tá muito no início Não dá pra falar Muita coisa Mas Pra você É basicamente O tom Que a gente vai ver Dessas equipes Da JFL Na temporada Uma muito boa E uma muito média Ou você achou Que realmente O Nara Club Começou muito melhor Do que você imaginava Com até Basicamente Com 5 resultados Seguidos Interessantíssimos Bons resultados Mas Você acha Que são duas equipes Muito diferentes Mas da outras Ou no final das contas No final do campeonato Vai todo mundo Sobressair E a turma da JFL Vai ficar naquele mesmo Padrão ali De equipes Estreantes Do campeonato Olha Tiagão Que tá muito cedo E muito embolado Pra ter uma previsão Mas o Nara Club Realmente Desses aí Foi o que mais Me impressionou Até agora Porque a equipe Só perdeu um jogo Até agora Então Eu achei Assim na minha cabeça Eu teria uma adaptação Um pouquinho mais difícil Mas Tá indo bem Tá Tá conseguindo Dar Aquela respirada O Osaka UFC Tá dando Aquelas patinadas Já vacilou Na rodada passada Poderia ter Saído melhor Mas Se for pra ter Um prognóstico Uma previsão São equipes Que vão ficar No meio da tabela Não acredito Que eles possam Terminar ali Entre os quatro Primeiros colocados Mas A adaptação Tá Tá excelente Por exemplo Olha quanto tempo Eu corro A minha Tá na J3 E Sempre ficando Em último É Isso é verdade Concordo Concordo E assina embaixo Com o relator Muito obrigado Ah Antes da gente Encerrar o programa Só quero passar Aqui rapidinho Tiagão Os resultados Da JFL Tava quase esquecendo Muito importante Lembrando que Na J3 O líder O Kateler Toyama Com 13 pontos E em segundo O Matsumoto Com 12 Os resultados Da JFL Foram os seguintes O Minebeya Mitsumi Ganhou do Honda FC por 1x0 O Tokio Musashino Ganhou do Vireteimi Por 1x0 Virespa 8x1 Maruyasu Okazaki 0 Suzuka Point Gatherers 2 Kiyamo Hirakata 1 Kuchi United 2 Sony Sendai 0 Criação Chinjuku 2 Urayasu 1 Railok Shiga 1 Raimira Omori 3 A classificação No momento O líder É o Sony Sendai Com 10 Pontinhos Seguido Do First Para 8 Também Com 10 Eu consegui Ver um jogo Dessa rodada Que foi a vitória Do Point Gatherers Contra Uchiamo Hirakawa E olha No Youtube Isso Bem interessante O único problema Que tava ventando Para a Dedell Então a câmera Dava umas Tremelicadas O tripé Não era muito bom Não era de qualidade O tripé Então Se você tem uma vertigem Talvez Assistir em 4K Não seja uma boa Mas é legal Que dá pra ver Alguns jogos da JFL E a galera Claro Muito Quase semi-amador Semi-profissional Na verdade Semi-profissional Ali as partidas Mas ele é bem interessante 2x1 Bem legal de ver A galera fazendo Milagre Com uma câmera só Mas foi um jogo Bem interessante Apenas as Tremelicadas Que me deixou Com acedor de cabeça Durante ali o jogo Mas nada Que um remédiozinho Não resolve Elias Sonny Perdendo Caramba Demorou Mas chegou A primeira derrota Tem que é Chega pra todo mundo Chega pra todo mundo Já não temos mais Então invictos Dentro da JFL 2023 Mas ainda assim Um campeonato longo Muita Mas muita Muita coisa Ainda Está por vir Senhor Encerramos por aqui Encerramos por aqui Lembrando que No final da semana Esse final de semana Já temos jogos Da JLEG E é aquela rodadinha Que a gente sempre Dá aquele Aquela Chamada de atenção Pra galera Porque são jogos Basicamente todos Em horários Um pouco mais normais Vamos dizer assim A rodada começa A partir do sábado Dia 15 do 4 Com jogos A partir das 2 horas Da manhã Depois temos jogos Às 3 horas Da manhã E a rodada inteira Basicamente no sábado Com jogos Às 2, às 3 E nos últimos horários Às 4 horas Da manhã Então escolham aí O jogo que vocês Melhor gostaram de assistir E lembrando que Sempre tem pelo menos 2 ou 3 joguinhos Passando No canal do YouTube Da JLEG Internacional Isso é um jabá Gratuito Mas se quiser Paga nós Isso aí Galerinha Muito obrigado Tiagão Muito obrigado Nos vemos Na semana que vem E Hinomaru Levando O melhor futebol de pôrês Pra vocês Valeu galera Valeu Um forte abraço Tchau tchau Sayonara Tchau 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 Tchau